O governador conheceu as instalações do Centro de Excelência Abelias Bizerra e foi recepcionado por estudantes. Acompanhado do secretário de Educação, Zezinho Sobral, Fábio Riquidieri esteve junto com gestores e professores da escola para entrega da reforma da quadra poliesportiva e da construção do vestiário. O investimento foi superior a 1 milhão e 700 mil reais. O investimento é de 1 milhão e 700 mil reais no desporto educacional. Você vê a juventude, a alegria, a receptividade aqui calorosa, mostrando o quanto a comunidade, o quanto os alunos ansiavam por essa reforma. Uma reforma importante. A gente sempre fala que o ensino é muito mais do que apenas a construção do magistério. A gente também tem as melhorias da infraestrutura, a melhoria das quadras esportivas, os laboratórios, a merenda escolar. É todo um contexto que forma a educação. E graças a Deus a gente está aqui hoje entregando, hoje a segunda quadra. Serão essa semana 10 quadras entregues pelo nosso governo. A gente sabe da importância que tem, né, uma obra dessa, uma inauguração dessa aqui numa escola. Por mais que ela seja estadual, mas vai beneficiar todo o nosso município. A gente sabe que o esporte é uma das saídas para os jovens não se envolverem com drogas, com qualquer outro tipo. E aí, uma inauguração dessa é de grande valia. A reforma contemplou a melhoria da cobertura metálica, do piso, da iluminação, instalação de redes de proteção e novos portões. Nós vivemos em Aparecida, Ribeirópolis, Lagarto, Aracaju, São Cristóvão, Ilha das Flores, Gararu. São 10 quadras sendo entregues esta semana pela Secretaria, pelo Governo do Estado, mais 10 ordens de serviço sendo dadas e a expectativa de, até o meio do ano, a gente entregar mais 6 bons equipamentos entre escolas reformadas e novas quadras, melhorando a estrutura, criando uma ambientação melhor, dando uma condição aos nossos alunos de terem na rede pública estadual as melhores estruturas de ensino do Estado de Sergipe. Durante o período de reforma, os estudantes sentirão falta da prática do esporte durante as aulas. A gente agora vai ter um esporte na escola, e vão ter esporte para a parte de muitas pessoas que não vão poder jogar também. É uma quadra muito boa, né? Quem administra a unidade escolar reconhece a importância da reforma ao ser espaço para projetos de aprendizado e para a comunidade. Um dos fatores principais é a prática de esporte, que nossos alunos estavam inábitos a não tínhamos essa quadra disponível, e também para atender a comunidade, onde pelo fato da nossa escola ser uma escola que oferta a modalidade de tempo integral, nós também utilizamos ela em várias práticas, em clubes de protagonismo, em eletivas, e também utilizamos essa quadra para podermos trabalhar nos nossos projetos. Inclusive, nós temos projetos de iniciação científica, onde nós trabalhamos com feiras, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe e com outros órgãos. Então, a nossa quadra, ela volta para ser benéfica em todos os setores, em todos os fatores educativos da escola.